Nós já tínhamos algumas perguntas que foram deixadas na nossa caixinha, que fica no canto, nos fundos da sala. Aliás, eu lembrei-se também, todos que quiserem, durante a semana, frequentando aqui a casa e observarem as suas dúvidas, podem preparar as perguntas, deixar exatamente na caixinha, que serão trazidas aqui à mesa, nos dias respectivos. Dona Mena, vai para a senhora a primeira pergunta. Após as mudanças sociais, a mulher assumiu o mercado de trabalho em custo de uma independência individual e financeira. Em que corência disso, a maternidade está sendo terceirizada às avós, papás e escolas? Como é que busca o equilíbrio? É o problema do século. Mas, na verdade, as famílias têm que se reorganizarem de outra maneira, em outro estilo. Porque a mudança foi muito grande. A mulher merecia já a sua independência. Por que não também ela ter a oportunidade de se profissionalizar dentro da vocação que tivesse? E a maternidade nunca terá uma coisa extinta na família. Ela vai acontecer. Porque a mulher traz dentro de si essa semente da maternidade. Ela tem que realmente senti-la. E vai sentir, sem dúvida, ou vai se arrepender. Porque profissão, ela terá. Mas, quando vai chegando a idade mais madura, ela vai sentir a necessidade de ter sido mãe. De dividir o seu corpo. Então, a família está passando por essa... Agora, nós diríamos até desestrutura. Mas, ela devagar, ela vai se estruturar. De maneira que até o próprio governo tenha a possibilidade da mulher que trabalha poder levar o seu filho. E as empresas terem suas creches. E, onde ela puder cuidar do filho também, não sobrecarregue as avós. Porque, na época, essas avós também não tinham essa regalia. Então, esperemos que, no futuro, tudo vai se acomodando. Doutor João, como podemos entender que os Espíritos de luz dizem que já estamos colhendo os frutos espirituais? Se estamos em uma situação financeira muito difícil, sem meios de se sustentar, sem conseguir trabalho, por mais esforços que se façam, mesmo estando na doutrina espírita há muitos anos e praticando, sempre que os materialistas estão gozando a vida longe de Deus. Certa feira, foi feito um questionamento semelhante a isso ao Chico. Um confrade, frequentador do Chico há muitos, disse a ele, Chico, olha, a gente que faz tanto, trabalha tanto para a doutrina, e trabalha com a caridade verdadeira, estamos sofrendo, tudo o que a gente faz é com dificuldade, e tem revés, e tem isso, e tem aquilo, veja os outros, que fazem isso, fazem aquilo, e tudo o que eles fazem dá certo para eles, olha que maravilha, o que nos diferencia? O Chico disse para essa pessoa, meu irmão, é que nós estamos na frente, aí a pessoa fala, mas como na frente Chico? Pois é, eles ainda estão plantando, nós já estamos colhendo, é este o caminho, acabamos de ver a missão de Paulo, agradecendo sempre, o tudo de Paulo, a tudo dai graças, tudo concorre para o bem, e quando Paulo fala, tudo, é uma afirmativa que nós aprendemos em filosofia, altamente perigosa, ou certeira, ele não dá limites, ele fala o tudo, então a tudo dai graças, nós vivemos um momento de transformação e transição, nós temos que passar por higienização, e até a real uma escola, como também nós devemos lembrar, de outra maneira, dizendo da seguinte maneira, como falaram com o Chico, tudo tem fim, tanto o lado negativo, quanto o lado bom. Gisela, a pergunta é assim, sou uma pessoa muito dada, muito amiga, extrovertida, e gosto de agradar muito aos outros, mais do que a mim mesmo, e com isso, às vezes, sou mal compreendido por algumas pessoas, como lidar com isso? Olha, a gente tem que ser sincero, primeiro com a gente mesmo, gostar da gente, primeiro, para depois gostar das pessoas, e a gente tem que se preocupar com a gente, o primeiro passo, depois se preocupar com as pessoas, é essa a orientação que nós temos, nós primeiro precisamos gostar de nós, nós depois partimos para a parte de exteriorização, é o que a gente recomenda, goste de você, invista em você também, com certeza vai ser uma pessoa melhor, e mais sincera, talvez assim, a gente esteja sendo sincera consigo, e nem com os outros. Não sei se o senhor Maré tem mais experiência de não, parece que o que ele diz que talvez seja mal interpretado, por ele ser assim expansivo, e naturalmente, muitas vezes, nós temos que segurar a nossa expansão, você sente uma vontade de beijar uma pessoa, e não é por isso que você vai fazê-lo, olhando que os outros podem não interpretar tão bem aquele beijo, dado com carinho, emoção. Então, muitas vezes, as nossas maneiras extrovertidas, elas têm que ser um pouco acomodadas, porque nós estamos na sociedade, e como diz o provérbio, nós não precisamos, a mulher de César não precisava ser honesta, tinha que parecer honesta, então exige de nós também, às vezes, esse sacrifício. Nós temos que cuidar com as nossas atitudes, e às vezes a gente tem vontade de um carinho a mais, mas não pode fazer. Então, a senhora, a seguinte pergunta, o que a doutrina espírita diz sobre a adoção? É correto optar por adotar, ao invés de gerar, uma nova vida? Essa é a primeira pergunta, e a segunda, o que a doutrina espírita é o cita sobre a adoção de crianças com casais homossexuais? Bom, quem tem muito amor no coração, tem que doar realmente. Você pergunta se é melhor gerar ou adotar. Há pessoas que têm, às vezes, medo, têm cuidados para que, diga assim, com o corpo, ou preferem adotar. O espiritismo, ele não coíbe nada. Você faz aquilo que você acha que deve fazer, e que pode fazer, muitas vezes. É bom ter seus filhos. Se você puder adotar e tê-los, melhor ainda. Nós conhecemos casais que têm filhos, adotam crianças, e que você tem uma maneira de expandir o seu sentimento. Agora, entre homossexuais, nós já dissermos anteriormente que as famílias estão se reorganizando de uma maneira diferente. Ora, se agora é permitido os homossexuais também casarem e formarem uma família, como se lhes vai proibir de adotarem uma criança? Então, é uma questão de sentimento. Agora, o problema depois, o futuro que virá, de educação, é que você, na hora do berço, das vendas, dos beijos e de abraços, é uma coisa. Mas depois, você tem que se preparar para novas explicações. Porque as que você tem hoje, amanhã terá que deixar para essa criança também. Então, se está preparado, é novas famílias constituindo maneira de ser diferente de nossos avós. Doutor João, a pergunta é a seguinte, estou frequentando uma religião oriental, perto da minha casa, com os princípios similares ao do cardecismo, sem ter abandonado o mesmo, por razões de impossibilidade de frequentar o consenso espírita por perto. Pergunto, há choques vibratórios entre as duas doutrinas, é certo frequentar as duas? 30 minutos, olha, na casa de meu pai, há muitas moradas. Então, o que o Caipira fala, é que Deus não anda nos pés, Ele anda na cabeça. Eu posso lembrar Jesus, orientando, que quando você tiver que fazer suas preces, não as faça em público, mas faça em recolhimento. Então, se eu procuro um determinado ambiente, e aquele ambiente me completa, me reforça, eu, em encontro sintonizado com aquele grupo, não tem problema nenhum. A doutrina espírita, ela não impõe restrições, há muitas coisas, não vai impedir de você procurar novos conhecimentos, retire o melhor daquele local, e como disse a dona Lênia, use seu livre-arbítrio, para fazer o julgamento que te melhora a praça. Mas eu garanto uma coisa, se você encontra lá, os princípios da doutrina espírita, e enxerga os princípios da doutrina espírita, em uma doutrina oriental, ou qualquer outra doutrina, você já está eliminado pelos princípios espíritas, e já sabe fazer julgamento, e extrair o melhor de cada local. Se você não tem a possibilidade de uma casa espírita, é melhor que você faça esse caminho. O Chico muitas vezes aconselhou as pessoas, a não mudarem para a doutrina espírita, a prosseguirem dentro das suas religiões, porque sabia que eles não tinham condições. Mas se você já tem condição, tome o rumo, e o teu coração, a tua intuição, a tua mente, o teu julgamento e o pedido. Gisela, existe algum tipo de trabalho manual que posso levar para casa e ser revertido para o pazar do União? Achei, pode procurar alguém que está aqui, tem postos abertos, e a casa agradece muito, porque é uma colaboração imensa, essa que você está se propondo. Existem sim formas, e não precisa ficar aqui, que não pode fazer em casa. O pessoal fornece o material, os riscos, os tipos de bordagem, tudo, 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 e depois a pessoa traz de volta. E nós precisamos disso, pode procurar o químico que está aqui na minha direita, na primeira da filha. Dona Mirna, uma pessoa já vem destinada pelo plano espiritual a ser homossexual? Problema do destino. O destino é uma palavra que é colocada muitas vezes aonde a gente não pode fazer uma coisa ou não quer fazê-la. Então, diz que é destino. Nasceu com esse destino, porque não podia mudar o destino. Nós temos o livro Amílio, mas quem lê o Evangelho, diz mesmo, dá uma parte, que há uns que nasceram em anúncios, e outros com vontade de ser. Então, nós vemos que não é bem assim. A coisa deve ser estudada, porque muitos poderiam não ser, outros poderiam deixar de ser, mas nós não estamos censurando, mas também nós não podemos dizer, num caso, sem conhecer a pessoa, sem saber os detalhes, que essa pessoa é ou não é. agora, achar que o Espiritismo vai dizer que é destino, eu também não posso culpar, às vezes, destino, uma pessoa que não consiga viver bem com o seu marido, deixe o marido e arranje uma companheira, por exemplo, como nós já conhecemos. é destino ela não ter vivido com o esposo e procurar uma companheira? É destino de não casar-se com um homem e gostar da companhia de uma mulher? Se nós pensarmos assim, do destino, nós vamos sobrecarregar muito o destino com nossas atitudes. Doutor João, qual a visão do Espiritismo sobre a epilepsia? Bom, tal qual o caso que foi colocado de alguma maneira, a gente não pode fazer uma correspondência matemática a cada quadro crímico ou mental, a uma ocorrência anterior, ou uma ocorrência da vida atual, ou uma interferência. nós lemos em André Luiz, em inúmeras passagens de André Luiz, de que os quadros obsessivos, auto-obsessivos, etro-obsessivos, consequências de ocorrências do passado, se manifestam na vida atual através dos quadros de reflexivo. Nós encontramos também os quadros epilépticos com infestações diversas no nosso organismo, como alterações de quadros tóxicos. Só para lembrar esse tipo de situação, e tirar alguma coisa educativa para a gente, se hoje a liberalidade, não libertação, liberado oficialmente, mas a liberalidade que existe às drogas, e drogas pesadíssimas, que lesam voluntariamente essas pessoas nos seus cérebros, e essas imagens vão ficar impregnadas no perispírito dessas pessoas, como há de se manifestar isso no futuro? Então, a doutrina espírita, ela mostra as inúmeras possibilidades que existem. Agora, no passado, nós lesamos também nosso cérebro, não simplesmente com álcool, com drogas, mas lesamos nosso cérebro, até com atitudes que nós tomamos de dominação sobre os outros. Então, as causas são inúmeras, as consequências é que são limitadas. Gisele, como fazer para evitar ou afastar a influência negativa do pensamento por parte dos espíritos? É preciso que todos da família estejam na mesma frequência vibratória ou a influência exercida individualmente? Olha, nós temos cada um de nós com certeza digamos companhias que nós chamamos até de uma forma própria de processores. Com certeza todos nós temos espíritos que nos foram caros e que foram por relações equivocadas, por enganos que cometemos no passado. Existe uma atração muito forte que perdura por várias existências, até por várias existências. Então, nós temos os nossos companheiros espirituais com certeza. Temos também aqueles que nos protegem, claro, às vezes mais de um, mas nós também temos esses que estão ali ligados para o passado que foi publicado, criminoso muitas vezes. Então, como a gente vai afastar um espírito que às vezes a gente teve uma relação muito amorosa e tudo e que por um engano e erro a gente quase tudo a perder? São espíritos de nosso relacionamento não é simplesmente mandá-los embora, querer nos livrar dele, assim, vai embora e pronto, fazer exorcismo, etc. Na verdade, essa relação desses espíritos que desejam o mal e a gente é uma relação dupla, não é? Nós queremos isso, eles vêm pelo nosso padrão evitador, pela nossa atenção e eles vêm e vão se influenciar mesmo e vão tentar influenciar. Então, aí a gente lembra aquilo que Jesus já dizia que é o espírito de um pregamento, orar e vigiar. Orar e vigiar porque são espíritos, são irmãos nossos, irmãos espirituais, são pessoas que a gente amou muito e não soube compreender o consumo lá. Agora, no ambiente familiar é complicado porque é o somatório dessas influências todas, não é? Agora, não necessariamente existem todos iguais para a gente conviver, a gente que tem dentro de casa os altos e os baixos, basta observar que cada um tem o comportamento, cada um tem o pensamento, eu não conheço nenhuma família que todo mundo seja absolutamente afinado, todo mundo vibrando ali no mesmo padrão. Não conheço, pode até existir, claro, mas eu não conheço ou seja muito difícil. Então, é importante que a família se una, que ela tenha propósitos de união, o evangelho no lar é uma prática recomendável porque ela tem esse papel naquele momento de higienizar o lar espiritualmente, vibratoriamente e pelo menos manter dentro de um certo nível de tolerância porque o lar é que reúne espíritos devedores na sua grande maioria. Doutor, Mariano, é a seguinte pergunta, tenho um filho com 13 anos que nos últimos tempos perdeu o interesse dos estudos, das atividades físicas e até mesmo no conviver com amigos. Só demonstra interesse por coisas caras e que não demandem esforço. Eu já tentei trazer o marromilhão para estudar o evangelho e receber passe, mas ele não quer ver de forma humana. Será um processo obsessivo contratável? Pode ser também obsessivo. Nós dizemos também porque o processo obsessivo não está livre de estar em contato com essa pergunta que respondeu Gisela agora dentro do meio familiar. Agora, de querer coisas caras, de não querer e ter só aquele prazer pelo fácil e sem esforço nenhum, isso é próprio às vezes da juventude e até daquela consumismo da época através da televisão e dos colegas do ambiente onde vive, isso compete à parte educativa da família. Então, é preciso saber negociar porque hoje na família nós não podemos mais pensar no antigamente o não quero, não posso, não dou. Então, isso vai revoltar mais porque antigamente era assim mas hoje, bom, vamos ver se você mereceu o que você faz por merecer é mais o diálogo, é a conversa, é a negociação e se não merece, não dê porque porque ele vai fazer chantagem, passa se ele não quer vir, tá bom, não pode obrigá-lo a vir, mas também aonde ele quiser ir, você vai negociar também, porque é muito pequena a idade que ele tem para ir por tanta condição. Agora, se você ceder a essas imposições, quando ele tiver 18 anos, a coisa vai ficar difícil, então, agora ainda está pequeno, e o provérbio quando a gente tomou o bebido quando pequeno, então, aí de novo, vamos negociar, vamos conversar e vamos tratar dele como uma criança, vamos agora resolver agora para não chorar mais tarde. Doutor João, vejo uma grande quantidade de autores que dizem que seus livros são psicografados, estou errado em achar que é tudo no espiritismo que não tenha havido através de Allan Kardec e do Chico, é falso? Não, nem tanto ao marco, então, o que a gente tem que fazer? Infelizmente, a enxurrada de livros que está ocorrendo merece uma análise profunda, Paulo foi muito claro, você tem que ler se você tiver condições e julgar, não é beber daquela fonte como se fosse água pura, você tem que ter um filtro para encontrar aquilo tudo, agora, quando nós colocamos aqui, no centro espiritual união, que a doutrina espírita demanda o estudo das obras básicas, demanda o estudo das obras de Emmanuel e André Luiz, nós temos que oferecer para as pessoas aquilo que nós temos certeza que é puro, numa determinada escola formal da vida, se oferece aquilo que os professores pesquisaram, leram, e tem certeza de que ali se encontra material correto, verdadeiro, eu, não consigo ler tantos livros que estão surgindo hoje, no dia a dia, então, eu procuro ler aqui e estudar aquilo que eu tenho certeza que é bom, então, nós vamos a Ivone, nós vamos ao Chico, nós vamos a Kardec, nós vamos a livros que eu tenho certeza de que eu não vou cair em engodo, agora, qualquer outro livro que cair na mão, eu vou abrir, vou verificar, mas vou verificar com princípios que eu já carrego, porque eu busquei aonde era a base, posso cair em armadilhas? Posso, como todos nós podemos cair, mas a chance se eu estudei Kardec, se eu estudei o Gatete, se eu estudei Emmanuel, é muito menor. Gisela, ao desencarnarmos, podemos futuramente escolher nascer novamente na mesma família? Isso acontece com bastante frequência, porque as famílias são grupos que vêm desenvolvendo juntos, um auxiliando o outro, enquanto uma parte está encarnada, outra parte está no plano espiritual, participando, isso é um nível que nós ainda estamos no nosso planeta, nós precisamos da família para nós nos aperfeiçoarmos, e quem está no plano espiritual ajuda aquele que está no plano, quando está em condições, aquele que está encarnado. é muito comum, porque também entre famílias, entre as pessoas da família, porque nós temos as maiores dívidas, e a gente há de entender, porque tem aqueles casos de problemas dentro de casa, os relacionamentos complicados, os filhos que são rebeldes, às vezes, odeiam o pai, odeiam a mãe, e vice-versa, então, dentro da família tem essas necessidades de reparos, e o plano espiritual auxilia no sentido de que as pessoas voltem mesmo na família para se acertarem em família. O André Luiz coloca no livro Missionários da Luz, exemplos disso, pessoas que vêm ali mais ou menos na mesma família, então, eles vêm reencarnando várias vezes, e, às vezes, não reencarnar em uma família é punição para aquele espírito que não merecia. Então, a gente tem que gostar da família, tem que aprender a gostar mesmo, não tem? escapatória. Se não aprender a gostar nessa vida, vai ter muitas vidas para a gente gostar de todos os membros. Dona Nena, como é visto pelo kardecismo a o quanto ele o campo ou o bem? Bom, nós temos que entender que os povos, eles têm culturas diferentes. Esse sentimento religioso religioso, de fé, essa sensibilidade e essa mediunidade, não é porque se tenha nascido na África ou na Europa, é que na África não é boa e na Europa que é a melhor. Há médios excelentes dentro da Umbanda e também do kardecismo. É preciso sentir o seguinte, nas culturas diferentes, como por exemplo, o terreiro, o candomblé, são práticas africanas. Então, são médios que foram e que estão sendo desenvolvidos dentro dessas culturas africanas. Agora, os nascidos já, aqueles médios que trazem a vivência, a cultura europeia, onde Kardec codificou a doutrina espírita, estão dentro da codificação espírita. Espiritualismo, nós entramos em várias outras religiões. Não é preciso que seja só Umbanda, Candomblé, porque se receba espírito. O kardecismo, nós sabemos que dentro da espiritualidade existe o fenômeno que ele pode ter no intercâmbio através do ser até que ele seja teu. E ele não sabe que suas maneiras, a sua intuição não é só dele, é também dos espíritos. Agora, dizer que o terreiro ou outras situações sejam iguais para o kardecismo, não. Vamos separar as coisas. Espiritismo é kardecismo. Umbanda, terreiro, islamismo, turismo, são outro tipo de comunicações espíritas, mas não é espiritismo. Doutor João, como surgem os espíritos para ti seu princípio? Todos os dias aparecem espíritos novos? Vamos. Meu pai trabalha até hoje. Quem disse foi Jesus. a criação é constante e a criação é fruto do amor. O amor de Deus é imenso, tanto que diz João que Deus é amor. Então, a criação do universo, a expansão do universo, a ciência mostra que é constante. E quando a gente pensa em criação, a gente pensa em criação de seres humanos. A doutrina espírita, em várias citações em diversos períodos do tempo, mostra que o homem é criado um mineral, ele evolui no vegetal, progrite no animal e resplandece no homem. Mas, para que isso aconteça, ele acontece ao longo dos milênios dos milênios. no livro dos Espíritos, nós encontramos a citação de que a distância entre o animal e o homem é a mesma do homem ao anjo. Então, a criação é constante, a evolução é constante, a evolução do homem, do seu pensar e dos seus usos e costumes. Foi feita uma pergunta a dona Nena a respeito de religião, as religiões evoluem e o homem evolui junto, com ela. Jesus, ao prometer que viria o Consolador, ele disse assim, ele virá e permanecerá com vocês, esclarecerá coisas que vocês não podem entender nesse momento. Ou seja, tudo é evolução, tudo acontece constantemente. Então, os Espíritos ainda são criados atualmente, porque o universo ainda continua em criação constante. Gisela, a violação em excesso pode nos causar prejuízo? Olha, mas incomoda muito. A dona Nena falou, de pouco, sobre o abraço, veja, tudo isso, não é necessário tanta profusão, tanta expansão. As pessoas que se querem bem, elas não precisam disso. Às vezes, tem pessoas, a dona Nena, que são mais frias, aparentemente, mas têm uma capacidade de amor tão grande pelo outro, que distribui. Estar na presença dela, a gente já está recebendo esse carinho, essa vibração dessa pessoa. Não é necessário, às vezes, a gente precisa do toque, porque a gente ainda é muito materializado, digamos, a gente é muito apegado à matéria, precisamos disso. mas é absolutamente desnecessário. Agora, a bajulação é uma falsidade. Isso é uma coisa, é um sentimento ruim, que a pessoa realmente incomoda a pessoa que está bajulando. Ela vem com uma vibração ruim para perto da gente, como é a inveja, como é o ciúme e tudo mais. Prejudica assim, mas prejudica principalmente o espírito bajulante, que é uma pessoa que se rasteja muito, moralmente, complicada, então é uma relação complicada ali. Esse que está bajulando, está demonstrando uma imperfeição muito grande. Prejudica muito a si e prejudica o outro também. Doutora Mirna, como o espiritismo vem à maçonaria? Como o espiritismo interpreta o fato da maçonaria não crer na existência de Jesus Cristo? Bom, o espiritismo, muitos da maçonaria são espíritas, porque eu conheço pouca coisa que eu posso dizer de como ela se constitui dentro da sua organização, mas sei que os maçons auxiliam muito os companheiros aonde precisam e aquela página de Emmanuel auxiliarás por amor. Quem auxilia por amor, ele já conhece Jesus Cristo, só não sabe que ele existe. Doutor João, recentemente, a população de um país revoltou-se contra o governo pela proibição da prática de zoofinia. O que o espiritismo nos ensina nesta relação dos homens com os animais? Os animais possuem espírito ou ainda há princípio inteligente nas plantas, minerais e animais? Acabamos de dizer que sim, existem princípios inteligentes e sim, mas são princípios inteligentes, que ainda estão em evolução. Toda a criação é divina. Nós lembramos Francisco, onde Francisco ele chamava tudo de irmão, irmão sol, irmã lua, irmã terra, irmã água, então, onde ele via a criação divina, se Deus criou os homens segundo os conceitos deles naquela época e criou a terra, criou os animais, é criação divina. E se meu pai criou algum outro ser, aquele ser veio do meu próprio pai, que é Deus. E por que ele não é meu irmão? Mas, nós ainda estamos longe de compreender que está o fato. E nós não podemos tratar o animal igualmente se trata o homem. Tem um companheiro nosso, de doutrina, que ele diz assim, as pessoas evoluem nas suas formas de pensar e de sentir gradativamente. Existem indivíduos que adoram as plantas, que cuidam das plantas, eles têm valor, obviamente, que são aficionados pela manutenção da natureza, maravilhoso. Existem aqueles que já conseguem gostar dos animais, e existem aqueles que já gostam dos seres humanos, o que é muito mais difícil, porque o ser humano, ele dá muito mais trabalho, há de pensar como educar, então, dedicar-se ao animal, é louvado, mas dedicar-se ao ser humano, é muito mais maravilhoso. mas as pessoas preferem ter o animal e ter o animal de uma maneira assim, até exageradamente cuidada, mas não dariam aquele mesmo amor no ser humano. Há de pensar a respeito disso, não é proibido, mas olha onde a gente coloca a nossa dedicação e o que se espera do outro. O que é a caridade? A caridade é servir, e servir é doar-se sem esperar retorno. Por que que muita gente se dedica aos animais? Porque aquilo ali é uma propriedade, isso é meu, a dedicação exclusiva, então, pode-se enxergar até em alguns momentos e em determinados indivíduos, uma forma egoística de ter. José, dentro da nossa casa, há espírito, eles são bons ou maus? Dentro da sua casa onde você mora, tem um monte de espíritos, e são muitos dependendo de você, das pessoas que estão ali, porque quando uma casa é estruturada, onde tem respeito, tem diálogo, que a gente tem falado muito sobre isso na família, que vigiam, que tem realmente uma conduta correta uns com os outros, naturalmente ali, e isso é errado, ali é um lugar de bons espíritos também. É claro que espíritos que às vezes estão em aprendizado, passam por ali também, espíritos mais elevados que passam para auxiliar também, vão ali. Então, é uma população de espíritos que estão ali dentro da casa. O Emmanuel, no livro do Dr. João Mery Brahe, diz que para cada desencarnado, tem três desencarnados, não é? Essa relação é o modelo, o livro. É Dr. João, é três, porque tem mais gente encarnada do que quando o Emmanuel fez a conta. Então, será quatro, agora estou com três. Então, tem mais gente encarnada agora. Então, esses três, ou seja, cada um em média tem pelo menos três por aí, que naturalmente estão em casa, vão à escola, vão na balada, vão onde a gente vai, eles vão também, estão com a gente. Doutora Nenor, para encerrar o nosso programa, a nossa mesa redonda de hoje, por que a mediunidade de cura não acompanha por muito tempo o médium curador? Acompanha também, depende do procedimento do médium. Por que a mediunidade de cura, ela faz realmente um estardalhaço muito grande? Quando o médium começa a ser muito conhecido, ele então entra naquela faixa, daquela pergunta que veio para a Gisela, da majulação. Eles começam a confundir, achar que o médium de cura é um santo. Não tem nada de santificação na mediunidade de cura, é uma com outra qualquer. Então, começam os presentes, a maioria das vezes, as facilidades que esse médium vai tendo. Aí, o plano espiritual, por bem da doutrina, o leva mais cedo do que ele estaria aqui da terra. Isso costuma acontecer muito com os médiums de cura. Agora, quando o médium de cura faz com que essa mediunidade seja discreta, sem alarde, que as suas mãos possam servir, sem que aquilo esteja para ele como uma menção honrosa e não é, porque ele é só um instrumento, ele pode envelhecer com ela. Por exemplo, Chico Xavier era médium de cura. tinha quitoplasma maravilhoso que ele, nas reuniões de materialização, desprendia e ele fazia com que a mediunidade de cura dele fosse exatamente onde ele pusesse as mãos para ajudar o seu semelhante. Então, usava as mãos e usava a mediunidade, o seu amor transbordando para que esta cura se fizesse sem alarde, porque quando ela faz com muito alarde, esse médium corre o risco de partir depressa. Nós estamos então encerrando a mesa redonda de hoje, agradecemos a todos que colaboraram fazendo as perguntas, aos nossos companheiros que as coletaram e a mesa que as responderam. Obrigado. Obrigado.